E quanto à perda de peso, o que as pessoas mais relatam no consultório de suas dificuldades em perder peso, em diminuir a gordura corporal? Com relação a essa questão de diminuir o processo de perder gordura e emagrecimento em si, o principal relato é com relação à dificuldade de adesão ao planejamento alimentar. Por exemplo, voltando mais uma vez falando sobre os alimentos embutidos ou pré-prontos, pizza, hambúrguer, nesse gênero. A pessoa às vezes tem o hábito de estar consumindo duas, três ou até mesmo quatro vezes um pedaço de pizza ou, sei lá, alguma preparação já pré-pronta, que não é saudável. Ou seja, é difícil essa pessoa cortar de uma vez por todas isso. Ou está tendo uma redução de forma significativa com relação a isso. Então, esse é o grande problema que a gente tem no consultório mesmo, a adesão ao planejamento alimentar. Então, quais são as estratégias que a gente acaba traçando? Eu, por exemplo, acabo adicionando algumas dessas preparações. Vou te dar um exemplo. Ah, o Vicente gosta de estar comendo um hambúrguer no final de semana. A gente pode estar inserindo esse hambúrguer? Sim, a gente pode, né? Então, a gente consegue ter um balanço calórico, balanço energético diário e adicionar aquele hambúrguer em especial. Falando em termos de números hipotéticos, né? Ah, durante a semana eu consumo três colheres de... Três a quatro colheres de arroz de sopa durante o almoço. No final de semana que eu vou estar consumindo esse hambúrguer, eu posso estar diminuindo um pouquinho essa porção. Justamente para me dar uma liberdade um pouco maior para estar comendo essa refeição livre, digamos assim, nesse horário em especial. Então, é tudo questão de a gente ajustar a porção calórica de forma semanal. Que num saldo total, semanal ou mensal, essas calorias precisam estar negativas. A gente precisa consumir menos calorias do que a gente gasta para proporcionar o processo de emagrecimento. A gente precisa consumir menos calorias do que a gente gasta.